Oiê, tudo bem, amigos? Mais um vídeo aqui no canal e está oficialmente aberta a nossa temporada de vídeos de fim de ano. Então, vídeos de Natal, vídeos de Ano Novo, pensamentos para 2019. Se você ficou curioso, se você quiser saber mais sobre o vídeo de hoje, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Muitas pessoas têm chego pra mim agora, principalmente nessa época de festas, né? Então, que a gente sempre tenha um encontro durante a semana, seja com o pessoal do trabalho, com amigos, com família e me perguntaram, tá? Como que eu organizo um happy hour? Sei lá, tenho que organizar um happy hour da minha empresa e, tipo, eu tô com dúvida disso, daquilo, quem que eu chamo, quem no chão, pode bebida, não pode, que lugar que eu faço, enfim. Então, o vídeo de hoje é exatamente pensando nisso. Gosto sempre de lembrar que sim, o happy hour, ele acontece pra você comemorar com pessoas mais do seu trabalho, né? Realmente por isso que o pessoal fala happy hour, né? Tipo, a hora feliz pra você pegar e você comemorar pós-trabalho. Eu posso chamar meu chefe, meu gerente ou, sei lá, o dono da empresa, ele pode chamar todos os funcionários? Sim! O happy hour por si só, ele já diz assim, que você deve, é um momento de interação com todas as pessoas que trabalham ali. Então, é muito interessante sim, você comentar com as pessoas, você realmente convidar, porque é um momento pras pessoas se divertirem, se distraírem e sem falar de coisas de trabalho. Então, você vai falar sobre a sua vida, sobre uma festa que você foi, um lugar, uma viagem, é um momento mais descontraído, sabe? Muitas pessoas também chegam pra mim com dúvidas, como por exemplo, ah, como eu devo me portar com o meu chefe, ou sei lá, com o meu gerente de tal área. Então, essa aqui eu vou deixar uma pauta pra outro vídeo, ou até mesmo, claro, convidar você pra saber mais a fundo disso no meu site, no meu curso de etiqueta social. Tem novas datas aí vindo pra 2019, que os cursos desse ano já encerraram, mas claro que eu convido você a acessar taramismoreiro.com.br pra você ficar lá por dentro, ver tudo, e claro, se lapidando, se tornar uma pessoa melhor. Porque nesse curso de etiqueta, que eu sou professora da Escola Brasileira de Etiqueta, eu falo exatamente isso, a hierarquia da etiqueta, como você se portar com o seu chefe, e tem vários outros cursos também ligados a isso. Então, é só você ficar ligadinho lá no site, que com certeza você vai gostar. E a primeira dica que eu gosto sempre de falar, quando o assunto é happy hour, é com relação às comidas. muitas pessoas têm dúvida, por exemplo, ah, que tipo de comida que eu posso servir num happy hour? O happy hour por si só, eles são comidinhas mais práticas, então de estilo finger food. Se você for fazer esse happy hour dentro da própria empresa, você tem que se atentar, se tem lugar pra você esquentar, pra você cortar e tudo mais. Se você vai num bar, isso já é diferente. Legal também lembrar que, se as coisas forem dentro da empresa, a maioria das empresas proporcionam isso pros seus funcionários. Então, arcam com esses gastos, por exemplo, um happy hour de fim de ano e tudo mais. Claro também que, se você combinar com a galera, for padrão aí, cada um paga o seu, não tem problema, você vai num bar, cada um paga a sua comanda, que é até mais fácil. Se atente também à forma como você vai servir essas coisas. Então, opte por coisas descartáveis. Guardenapo, os pratinhos, os copos e até mesmo os talheres. Vai facilitar muito aí e é uma coisa que você pode deixar pra sempre que você precisar, tem um cantinho aí na sua empresa que não vai ter erro. Agora, a outra parte que muita gente gosta de saber, principalmente os homens curtem bastante, que é a parte da bebida, né? Happy hour é liberado pra você beber. Claro que bebidas alcoólicas com moderação. Uma coisa que eu acho que nunca pode faltar é a cerveja, que a maioria das pessoas gostam. E claro, você pode escolher também pra servir um outro tipo. Sei lá, se é um outro drink, ou sei lá, um outro estilo de bebida, alguma outra coisa, mas eu acho que, assim, no máximo dois tipos. Claro, também tendo água, né? Pras pessoas que não bebem, lá em consideração sempre isso, ou algum outro tipo de bebida, um suco, um chá gelado, alguma coisa assim. Mas, claro, também a cerveja não pode faltar. Uma sugestão que eu sempre dou é não ofereça muitos tipos de bebida, porque senão a pessoa começa a querer misturar tudo e aí meio que sai fora do controle. Claro que isso, tô dando essas dicas mais pra você organizar dentro da própria empresa. Claro que fora, né? Do horário de expediente. Mas, se você for num bar, essas coisas aí são diferentes. Porque aí no bar, cada um vai pagar o seu, cada um bebe o quanto quer, tá fora do ambiente de trabalho, a empresa não tem responsabilidade nenhuma sobre aquele funcionário. Então, eu acho muito legal você sim levar em consideração também. Vai gelar? Quanto que vai levar? Você pode ter a bebida alcoólica, não é problema nenhum. Até, inclusive, tem alguns escritórios, algumas empresas que até tem geladeira de cerveja. Eu acho isso super legal. Mas, claro, você tem uma moderação. Mesmo quando você for convidado pro Happy Hour, no caso você for um funcionário, que maneira, né, gente? É festa de empresa, é fim de ano, vai sair dando vestido e mandando PT também. A partir da decoração que a gente gosta, opte, claro, por uma decoração. Pode ser de fim de ano, uma coisa em outra de Natal, uma mensagem de boas festas também, uma coisa de agradecimento, que eu acho super legal e elegante da parte da empresa, aí, né, dos chefes passarem aí pros seus funcionários. Mas, claro, também que eu acho uma decoração mais de boa. Porque é um estilo mais Happy Hour, não é aquela festa, festa, festa. Tem muitas empresas que fazem festas grandes, mas é diferente. Então, eu acho que a decoração, ela tem que, pode remeter, né, é até legal você ter esse agrado com os funcionários, as pessoas gostam. Mas, claro, também com uma moderação, uma decoração mais prática, mais fácil. Você tem que ver quem que vai fazer, quem que vai ajudar, se vai precisar de um, de outro. É todos esses detalhes aí que vocês já sabem que vocês gostam também. Outra dica que eu acho muito legal, e eu sempre faço questão de fazer, é sim ter, nesse momento de comemoração, quando você sair, dá uma lembrancinha aí pros funcionários. Então, sei lá, uma cesta legal, uma panetonia diferente, alguma coisa de agradecimento com um cartão. De preferência, escrito à mão, que, ó, todo mundo vai gostar e vai se sentir especial. Chame as pessoas pelo nome, aí sim você ganhou seu funcionário, e a pessoa com certeza vai gostar e vestir ainda mais a camisa da empresa. Esse aqui foi o vídeo de hoje, amigos, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa pra mim aqui o like no vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, como que você organiza o seu Happy Hour aí, se essas dicas foram válidas pra você. E, claro, se você tem mais alguma outra dica, que eu vou adorar muito saber. Sendo assim, então, eu te encontro no próximo vídeo do canal. Um grande beijo, tchau! Tchau!